Falando nisso em competitivo, você nunca pensou em competir? Nunca pensei, eu falo até na live, às vezes, brincando, o povo pergunta, mano, graças a Deus, eu nunca pensei. E você acha que ele é competitivo? Você acha que você não tem espírito competitivo? É, creio que não. Assim, não. Não é porque você acha que não tem nível. Tipo, eu sou monotechampion. Ah, não te fechar, pão. Eu já sabia do Milo, se o Milo acha que... Fala. Cara, eu acho que ele é muito tranquilo pra competição, assim, você precisa ter um certo nível de putidão pra competir. Mas se eu fosse pra competir, eu teria, pô. 100%. Eu tinha que ter aquela fome e aquela sede. É, eu tenho essa problema, você tem que ter a vontade. Eu acho que você só não tem... Você acha que você tem nível? Acho. Mas Academy, né? Vamos, pelo menos. Fala mais do menos, fala mais do menos. Tem que começar de baixo, né? Não pode já atacar. Verdade, verdade. Não, tá te faltando isso, gente. Fala, tenho. Su, chutaria bundas, é isso que... Não, de Fiddle é nível CBLOL, pô. Eu faço essa por ti. Só o Fiddle? Não, é. Isso que é foda, eu sou monotêmpion, né? Não, mas assim, cara, você sabe isso mais do que ninguém, velho. Pro Player também tem que ser maluco, né? Porque vida de criador de conteúdo, de influenciador, é muito mais gostosa, né? É mais gostoso. Mas é maluca também. Também, não é dizendo que é fácil. Não é dizendo... Mas comparativo com você que já foi os dois, porra. Porque assim, se você, sei lá, se vai fidar a sua loquio, a galera vai rir que você fidou. Se o Pro Player der uma fidada, são 16 milhões de pessoas gritando na cabeça do cara, dizendo que amanteia. O Parangue, esse fim de semana, lembrou de quando o Takeshi ficou 1 barra, sei lá, 4 barra, foi a produção que me lembrou. O Parangue passou, né? Isso eu vou salvar o Marlon, foi a produção, falou no geral. 4 barra 14, 4 barra 12, 4 barra 12. O Takeshi, é. O Takeshi, 4 barra 12, daí o Parangue veio, fez 0,14 e falou, taca, se fica no segundo lugar. Caralho. Bom, mas calma aí, uma hora você soltou aí, tipo, ah, quando eu voltar a competir, aí você voltar a competir é uma coisa que passa na sua cabeça ou você soltou uma falha de... Acho que foi sem querer aí que eu soltei, mas a competição é uma parada que, mano, eu me sinto num estado de eterna férias. Desde que eu parei de competir, eu sinto que eu tô em férias, assim, que não para, sabe? Mas e que aspecto? Que eu acho que eu tô... Tipo, por mais que toda a minha vida ainda tenha o nível de estresse, tem ali toda a regra, e eu trabalho de segunda a segunda, pô. Mano, ainda não se compara com o quanto que eu me esforçava quando eu era pro player. Quanto que eu me estressava, quanto que eu me sentia ali no limite de, porra, eu vou acabar com tudo, entendeu? Essa porra... Era muitas partidas de LOL, né, mano? Só isso já mata alguém, né? Só isso já, mano? Eu treinava 14 horas por dia, pô. A convivência com a galera... Eu nem comia, cara, eu tinha 60 quilos, eu tinha 1,90, velho. Você era muito fã de bamboleta, cara. Você era magrinho. Eu, tipo, eu acho que isso daí foi meu erro também. Eu queimei muito, muito rápido, muito cedo, muito intenso. E era uma característica que eu tinha na minha vida antes. Antes, eu era muito intenso, e foi algo que eu dosei, né? Assim, até hoje que eu levo... Nos últimos anos, eu dosei muito porque, mano, não dá, não. Não dá, não. É, muito pegado.